Caminhando e cantando e seguindo a canção Que vai levar um monte de efeito dominó que vai ser prejudicado a um monte de gente Esse é o problema, é o egoísmo O problema do capitalismo é isso É, o próprio Marx vai dizer que é oprimido, vira opressor Exato Então, quem era a burguesia? A burguesia era um bando de camponês que não tinha condição Passou de vassal a camponês, de camponês a artesão, a detentor do próprio comércio E depois tornaram a situação Tanto que com a revolução francesa o camponês vira burguês A gente pode até não ver essa revolução que o Marx falou a curto prazo agora Mas a gente vê indícios na própria luta do proletariado que acontece Que a gente já falou a questão da luta de classe A questão do vídeo que foi mostrado anteriormente A questão do sindicalismo, dos movimentos Você tem a questão da diminuição do número de pessoas por família também À medida que as condições de trabalho vão diminuindo, vão se tornando escassas As famílias também se tornam menores Nos últimos 30 anos, as famílias que geralmente tinham 7 filhos Hoje esse número chega a 1,5 E aumenta cada vez mais o número de casais que não tem filho Que não ocultam por ter filho Então você tem também essa questão do materialismo modificando a realidade social É o terceiro ponto da nossa conversa de hoje que é a questão da praxis Então Marx quando ele escreve, ele escreve contra os alemães Ele escreve em especial contra Feuerbach e contra Hegel Que vão colocar a subjetividade do Estado Ou seja, pra Hegel o indivíduo, a individualidade só existe na universalidade E a universalidade pra Hegel é o Estado Esse é o ponto da crítica de Marx Ele fala que Hegel tem a dialética olhando pro chão Ele não olha pra frente É, mas ele também tem que ver A gente volta É igual você falou Estudar Marx é isso Você sempre está estudando Sempre você acaba chegando em pontos cruciais De uma forma ou de outra Por que? Até que ponto O operário, o proletariado, essa pessoa interfere E até que ponto ela tem condição de interferir Até na própria Do próprio conceito do Estado No próprio Estado em si A gente sabe que o povo tem essa força Porém, consciência O povo não tem essa consciência E quem? E quem que constrói a consciência? É o povo em si mesmo? Ou é a sociedade que constrói a consciência? É a sociedade influenciada por dentro do Estado? Os filósofos têm apenas interpretado o mundo De maneiras diferentes A questão, porém, é transformada É interessante perceber em Marx Não uma crítica à filosofia como um todo Mas a filosofia idealista de Hegel e Feuerbach Se a filosofia até então não transformou a sociedade Ou seja, a única preocupação da filosofia É uma preocupação, como vai dizer Kant Metafísica Porque aquilo que eu penso Não interfere no mundo material Do ponto de vista impírito Então, a partir desse momento Marx vai dizer Não, a filosofia tem que transformar a sociedade Sociedade contratual Sociedade contratual, né? Sociedade contratual, ela existe No caso do casamento Vai dizer o próprio Engels Na origem da família Da propriedade privada do Estado Por conta da herança Surge, então, toda a problemática Dos contratos sacramentais E da relação Igreja-Estado De se garantir herança E assim por diante É realmente complicado E o fato Quanto à questão da transformação Transforma Se você for pensar Ideias transformam, lógico A gente vê aí isso acontecendo A própria história de evolução Pra mim já é uma história também De transformação Agora Aí a gente vai chegar A alma de Aquele velho Conceito Que é a questão da filosofia Conceito Aquela velha Vamos dizer assim Se sempre A questão da problemática Se você sempre está transformando 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 Então, qual seria o Estado ideal? Qual seria a sociedade ideal? Então, a questão da perfeição não existe Mas não existe mesmo Cada setor de perfeição existe Exatamente por isso Qualquer ideologia Pra multiplicar a sociedade Vai ser uma ideologia As pessoas vão ter que criticar Na ideologia Viver a ideologia E quem está no controle Da situação Vai ter que viver também a ideologia Senão vira corrupção É interessante esse comentário Que a gente vai pôr logo depois De Como é que chama o cara? O José Saramago Quando ele vai dizer que hoje A tirania Ou o militarismo Não precisa de farba O fascismo Não precisa de farba Ele acontece de maneira velada E a sociedade Hoje como um todo Ela é controlada De maneira velada Ou seja A sociedade É um tutelarismo Tutelarismo Que não precisa nem de camisas verdes Nem castanhas Nem Nem de solásticas São os ricos que o governo E os pobres vivem como podem É isso que ele faz Associações sociais do topo Não é francês O socialismo francês Ele idealiza uma sociedade Perfeita Ideal Ela realmente não existe Ela só pode existir A partir do momento Que há mudanças Que não existe só na teoria Que sim deve ser feita Movimento Na questão do Do planeta aliado Se mexer Para poder conseguir Realmente Transformar a sociedade E a próxima pergunta Como que você vai ter Um estado moderno Diferente Igualitário Assim Nas teses Da fraternidade francesa Se você tem pessoas Que tem um caráter Desse tamanho É impossível É questão do egoísmo Já foi tratado Até mesmo A formação do caráter Do cara Provem de que? Três coisas Só do Do Só das experiências Ou das experiências De vida Ou Ou a sociedade A gente foi o preço monstro É igual aquela pra isso É igual aquela frase O homem nasce Pura Sociedade E um bom homem Certo Mas se você Se você nasce Por exemplo Uma família bem estruturada Pai Irmãos e mãe Tranquilo Sem problema Desde pequenininho Você tem aqui carinho Depois você tem uma religião Para você se apoiar Qualquer um Que o Marcos ia falar Que é o homem do povo Depois a gente comenta isso Que é qualquer um Aí você tem uma escola Pessoas Sempre assim E você tem um meio Tranquilo A tendência Dessa pessoa Ser feliz E ter um caráter bom É maior A tendência Sim A tendência Mas nada é isso Hoje em dia Cada dia mais Com a sociedade capitalista Os pais E essa família Tradicional Que defendia Valores Não existe Não Ela não existe É que ela fosse Deteriorando Como o Gilberto Frey defendia A questão da família Tradicional Pai é bom É filho e filho Está acabando A mulher está saindo A mulher está saindo de casa O homem cada vez mais tempo Fora Divórcio É Eu só acho complicado A gente falar Que está acabando A família Não é tarde Está se modificando O modelo de família O conceito de família Continua Não é tarde A família tradicional Devido para o Gilberto Frey Quando definiu o Fidelis É Está acabando O que está acabando Na realidade É o próprio Contrato social Que gerou a família Porque a família Foi gerada Por um contrato social Caminhando contra o vento Sem lenço Sem documento No sol de quase dezembro Eu vou O sol se reparte em crimes Espaçonares Guerrilhas Em cardinales Bom dia Bom dia